Você sabia que 9 em cada 10 pessoas com acesso à internet no Brasil já receberam pelo menos um conteúdo falso sobre o coronavírus? E que as notícias falsas circulam 70% mais rápido que as verdadeiras? Pois é, a desinformação é um mal social e que interessa muita gente. Pensando nisso, o Tribunal Regional Eleitoral possui ferramentas para tentar amenizar a desinformação nesse processo eleitoral e também entre adversários. A gente acompanha um pouco mais sobre as fake news na reportagem do Flávio Veras. Fake news, o termo é inglês, que se popularizou nos últimos anos no Brasil e significa notícia falsa. Com o advento das redes sociais, esse tipo de desinformação vem sendo propagada cada vez com mais facilidade no Brasil e no mundo. E nas ruas de Três Lagoas não falta gente que reconhece receber uma enxurrada de notícias falsas. Esse é o caso da estudante Talita Lima Junqueira. Ela garantiu que não é difícil saber se essa notícia é falsa ou verdadeira, pois geralmente os sites que propagam elas não são confiáveis. Eu sempre recebo, eu creio que mais pessoas também recebem, uma vez que nós sempre estamos expostos às redes sociais, o meio que a gente vive hoje, né, estamos sempre em contato ali e sempre recebo informações falsas. Pessoas à minha volta também sempre estão recebendo e quando chega até mim eu procuro sempre não repassar e também procuro informar as pessoas que me mandaram, que estão repassando a outras pessoas, que são informações falsas, para que essas informações não repliquem e tenham, acabem prejudicando a nossa sociedade, a nossa população de alguma maneira. Já o motorista Tiago Ribeiro teme que em ano de eleição o número de fake news cresça ainda mais. Há muito, né? No ano de 2018 já teve muitas já dessas fake news e já não era muito comentado, como está sendo agora, né, em 2022 há muita fake news, né? Muitos programas, né, que eles montam aí na rede aí, já vai jogando aí, então vai aumentar muito, muito. Então, por isso que nesse ano eleitoral a gente tem que pesquisar ainda mais, né, antes de você pegar e estar passando para frente aí. Tem que estar pesquisando muito essas informações. Essa preocupação do Tiago também é do Tribunal Superior Eleitoral, que elaborou uma série de mecanismos para tentar coibir que se espalhem essas notícias falsas, principalmente quando se trata do processo eleitoral. Segundo a analista judiciário do Tribunal Regional de Mato Grosso do Sul, e integrante do Grupo de Combate à Desinformação do órgão, Cátia Souza, existem dois tipos de ferramentas, aquelas que servem para coibir ataque entre candidatos e aquelas que impedem a desinformação da justiça eleitoral. Inicialmente, a gente precisa distinguir as ferramentas que estão sendo disponibilizadas pelo TSE para o enfrentamento à desinformação referente às campanhas eleitorais, aos candidatos, aos pré-candidatos durante o período de campanha, da desinformação que atinge a própria justiça eleitoral e o próprio sistema eletrônico de votação. Quando a gente fala de desinformação na campanha eleitoral entre os candidatos, o sistema disponibilizado chama-se sistema pardal, e ele estará disponível para uso a partir do dia 16 de agosto. Não é de hoje que notícias falsas são propagadas durante as campanhas eleitorais. No entanto, com as redes sociais, esse cenário se ampliou. Um transtorno tanto para os eleitores quanto para os órgãos de controle. Cátia de Souza ainda explicou como o eleitor poderá fazer algum tipo de denúncia no órgão. A forma de fazer essa ocorrência, dessa desinformação que atinge as eleições, é através de acesso no site do TSE ou dos tribunais regionais eleitorais, clicar no banner do sistema de alerta e preencher o formulário. Agora explica para a gente, para que serve o sistema de alerta? As eleitoras e os eleitores podem utilizar esse sistema de alerta para registrar ocorrências de informações, de desinformações, de notícias que são veiculadas em redes sociais, que dizem respeito à votação, aos eleitores, ao dia da eleição e que podem trazer nessa informação uma desinformação, uma informação equivocada, o que a gente tem rotineiramente chamado de fake news.